Juca, falando francamente, dá para voltar para o futebol? Podemos voltar? Não, 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 Cura, certamente não. Agora, como é que eu posso defender, com a vemença que eu defendo, que não se pode botar uma vida em risco por causa de um jogo de futebol, se estão botando, segundo diz hoje um especialista, 71% de mais mortes teremos em São Paulo por causa deste relaxamento assodado. Como é que eu posso me bater contra a volta do futebol, se, como disse o Arnaldo, a 25 de março está aparecendo em época de pré-natal? Se o shopping aqui na esquina da minha casa está reaberto por quatro horas, por cinco horas, não importa, mas está reaberto, sem a menor necessidade. Como é? Ou é para todo mundo ou é para ninguém. Então, eu te diria, diante da bagunça geral, que volte o futebol. Bom, é aquilo que dizia o Stanislau Ponte Preta, o velho Sérgio Porto que nos faz muita falta no Febiapá, festival de besteiras que assola o país. Ou todos nos completemos ou restaure-se a moralidade. Não é isso? Como estamos longe de restaurar a moralidade, o Arnaldo falou muito bem. O Joãozinho Nove, o Joãozinho lá de Paraisópolis, esse governador de São Paulo, do marketing, desceu rapidamente do pedestal de ser o cara em defesa da vida. Porque bastou um pouco de pressão para ele recuar e abrir assondadamente como abriu. e agora pega o futebol como bandeira para ele. Ora, é isso que disse o Arnaldo. Para cima de nós? Não. Ninguém aqui nasceu ontem. Qual?